Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, mas já deixa aquele like no vídeo, se esquece, não se esquece, não se esquece de se inscrever no canal e também, rapaz, está preparado para o dia 15 de dezembro? Você vai ter o que, que é 15 de dezembro? A nova guerra, exatamente, bom, vamos reagir aqui ao trailer, tá, eu vou assistir hoje por completo, estou fazendo live todos os dias, rapaz, não tem ideia, se fosse você, vem para a live aqui para o Torvo, que você vai gostar, mas no finalzinho a gente conta aqui um pouquinho o que a gente vai fazer aqui, Bom, vamos ver o trailer, como está, está aqui em português, vamos ver, dar uma olhadinha como está aqui a nossa traduçãozinha, vamos lá, bora! Boa noite, vamos lá, bora, 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 bora... Tchau, tchau. 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 Tchau.